O Senado ainda não se manifestou sobre o projeto de lei 3.267-2019, aprovado no mês passado pela Câmara dos Deputados e que muda diversos pontos do Código de Trânsito Brasileiro. O projeto é de autoria do presidente Jair Bolsonaro. Uma das mudanças seria o limite para a suspensão da CNH, que passaria a ser entre 20 e 40 pontos. Valmir Esquina, que é especialista em trânsito, explica que existem normas que devem ser seguidas, caso o projeto seja aprovado. Hoje acontece a suspensão do IDV de Giro quando o condutor atingir 20 pontos. Isso que está previsto na legislação hoje. Esse projeto de lei prevê que o condutor poderá chegar a uma marca de 40 pontos. Mas para que isso aconteça, existe uma pequena regra nesse projeto. Ou seja, todo condutor que não cometer infração gravíssima em um período de 12 meses, ele poderá atingir 40 pontos. Caso o condutor tiver uma infração gravíssima, essa marca de 40 pontos diminui para 30 pontos no período de 12 meses. Também, caso ele cometer duas infrações de natureza gravíssima, essa pontuação dele retorna a 20 pontos. Ou seja, ele terá sua carteira suspensa se ele tiver duas infrações gravíssimas ainda com 20 pontos. Então, é isso que aborda esse projeto de lei quanto à questão da pontuação, que poderá o condutor ter 40 pontos somados na sua carteira de habitação sem ter a suspensão do IDV de Giro. No caso do condutor que exerce atividade remunerada, esse também é tratado pelo projeto de lei, ele aborda que esse condutor poderá atingir 40 pontos e também, se for independente da gravidade das infrações que ele supostamente venha a cometer, e também ele traz que esse motorista profissional, quando ele atingir 30 pontos, até a marca de 30 pontos, ele poderá procurar e fazer um curso preventivo e automaticamente vai retornar, vai zerar a pontuação dele com esse curso preventivo. A intenção aqui do legislador é trazer esse motorista na questão do assunto trânsito, na questão da educação para o trânsito. Outro ponto no projeto é a ampliação da validade da CNH de 5 para 10 anos. Até 50 anos a renovação se dará em 10 anos, acima de 50 até 70, 5 anos, e acima de 70 anos, a cada 3 anos terá que revalidar o seu exame médico junto ao órgão de trânsito. Repetindo, esse é um projeto de lei, não está em vigor ainda, hoje ainda a carteira vence a cada 5 anos. Para o RBV Notícias, Fabiano Trindade. O RBV Notícias O RBV Notícias Obrigado.